Lula e Zelensky conversaram nas últimas, não nas últimas horas, mas conversaram ontem, né? Foi um momento ali bem importante até para a diplomacia brasileira. E o nosso presidente diz que vai à Ucrânia num momento oportuno. O que seria um momento oportuno exatamente, Fábio Rabin, para os seus olhos, como um homem criador desse tipo de interpretação com o humor da sociedade? Eu acho que é quando ele cria a coragem, né? Porque é meio perigoso, né? E até lá, assim. Mas o Lula, eu achei muito louco essa notícia, Elisa, porque ele está querendo fazer a paz, só que tem que fazer a paz aqui também, que está rolando umas guerrinhas aqui, viu, Lula? É, você estava ouvindo aqui os assuntos antes do jornal, né? O negócio é meio sensível. O meu bairro está embaçado. Agora eu queria ver essa reunião ali. Imagina o Lula chegando lá para estabelecer a paz com o Putin. Olá, Vladimir Pudim, tudo bem? Prazer te encontrar aqui, israelense. Também queria te ver. Acho que primeiro de tudo, vamos tomar uma vodequinha para dar relaxada. Acho que antes de cessar fogo, a gente tem que ficar de fogo, não é mesmo, pessoal? E os tradutores tendo de traduzir tudo isso, né? Não, ia ser divertido. Porque um fala ucraniano, o outro fala português, e os tradutores tentando sobreviver no meio disso. Não, mas vem cá, se ele conseguir a paz, aí acabou com tudo, né? Porque foi... Na verdade, o Biden perguntou para ele, botou ele na parede, não foi? Falou, ó, por que você não mandou as armas para a Ucrânia? E ele falou, porque eu quero estabelecer a paz. Não quero mandar arma para ninguém. Lula que conversou com o Volodymyr Zelensky, rapaz, nas últimas horas.